Música Olá, hoje o Conexões vai falar sobre o projeto Macambira Nikuns, um parque com mais de 24 quilômetros que está sendo construído em Goiânia. Além disso, no programa de hoje você também acompanha... Bom, a pedofilia é considerada uma parafilia, ou seja, um distúrbio que pode ser considerado uma preferência sexual por crianças e adolescentes. O senador da República possui as mesmas competências do deputado federal. No momento em que a boneca está sendo feita, modelada, queimada, etc., geralmente esse processo é acompanhado pelas crianças meninas da aldeia. A cada mil nascimentos, três crianças nascem surdas. A descoberta precoce da surdez na criança pode evitar prejuízos, tanto no desenvolvimento psicológico como no desenvolvimento sócio-educacional da criança. O dia 18 de maio foi escolhido como o dia do combate ao abuso e à exploração sexual infantil. E por isso, o Conexões de hoje traz uma matéria especial sobre este tema tão importante. Durante todo o ano de 2012, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente recebeu 267 denúncias anônimas de abuso sexual contra crianças. Foi registrado o mesmo número de boletins de ocorrência. As denúncias de exploração sexual contra crianças ocorreram em menor número, 43 ao longo de todo o ano. Apesar de semelhantes, esses crimes apresentam certas diferenças. O abuso acontece quando uma criança ou adolescente sofre violência praticada por um adulto. Já a exploração sexual infantil são práticas com fins lucrativos, como a pornografia infantil, a prostituição e também o tráfico de crianças para fim de exploração sexual. Mas esses dois crimes estão diretamente ligados com a pedofilia. Bom, a pedofilia é considerada uma parafilia, ou seja, um distúrbio que pode ser considerado uma preferência sexual por crianças e adolescentes. Acontece que na maioria dos casos de pedofilia, essa parafilia não é considerada uma doença. E sim, nos casos de crime de pedofilia, é uma preferência do abusador por crianças e adolescentes. Então é importante fazer essa distinção, que realmente é uma preferência sexual e que se torna crime a partir do momento em que o agressor efetivamente pratica o abuso sexual contra a criança ou contra o adolescente. A diretora do Centro de Valorização da Mulher aponta que grande parte dos abusos contra as crianças é cometido por alguém próximo delas. Geralmente a pessoa, ele é a pessoa próxima à criança, então ele motiva a criança e muitas vezes vangloria essa criança de falar para ela, sabe por que o papai te acha bonitinho, ele é seu pai, o que é que tem? Não conta para a mamãe porque a mamãe vai ficar com ciúmes de você, porque ela está feia, ela está gorda, ela já não é bonitinha. Então eu sou seu pai, o que é que tem? E muitas vezes um tio próximo também, que manipula aquela criança até que ela se cede aos seus caprichos. As crianças que sofrem violência sexual podem reproduzir a violência ou apresentar transtornos psicológicos, como a ansiedade e a depressão. A criança que sofre violência é uma criança que precisa muito de acompanhamento, né? Então assim, então naquele momento inicial é muito importante fazer um acolhimento, explicar para ela a importância de todo o processo e tudo mais. Normalmente são acompanhamentos longos, em decorrência de todos os traumas vivenciados, né? E vai ser feito um trabalho muito focado ao trauma vivenciado mesmo, no sentido de elaborar aquelas situações que causaram danos àquela criança. Apesar de ser uma situação preocupante, houve avanços significativos no combate ao abuso de crianças e adolescentes. principalmente com a criação do DISC-100 e do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil e com a realização da CPI da Pedofilia entre os anos de 2008 e 2010. A CPI da Pedofilia é um marco histórico na mudança legislativa para o enfrentamento, o combate efetivo desse crime que envergonha a sociedade não só brasileira, mas mundial, que é a pedofilia, a agressão sexual, a violência sexual contra crianças e adolescentes. A CPI da Pedofilia apresentou diversos projetos que acabaram se transformando em lei, inclusive aquela que criou o tipo penal, o crime de estupro de vulnerável, com a pena de 8 a 15 anos. Lembrando que, antes desse projeto de lei, a pena era de 4 a 10 anos. Então, houve um endurecimento que nós consideramos muito positivo para realmente enfrentar de maneira mais firme essa questão que é realmente uma agressão à sociedade e às nossas crianças e aos nossos adolescentes. E agora você acompanha mais um Conexão Cidadã. Desta vez, o professor Francisco Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, vai explicar qual é o papel do senador. O senador da República possui as mesmas competências do deputado federal. Por que isso acontece? Porque o Brasil é um país, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, que optou por um regime que nós chamamos de bicameralismo. Para aprovarmos uma lei lá em Brasília, na União, é preciso que uma casa em que haja deputados federais aprove e depois que uma casa em que haja senadores, três representantes para cada estado da nossa federação, também votem essa legislação. Então, nós temos um poder legislativo lá no município, que é só a Câmara de Vereadores. Temos um poder legislativo nos estados, que são só as Assembleias de Deputados. Mas, na União, nós temos um poder legislativo composto de duas casas. A Câmara, com os deputados federais, e o Senado, com os senadores da República. Para aprovarmos uma lei, portanto, lá na União, é preciso que essas duas casas a aprovem e depois que a presidenta ou o presidente da República a sancionem. Aí sim, a gente tem uma lei. E no programa de hoje, você confere uma entrevista com o secretário extraordinário do programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns, Benício Trindade. E no próximo bloco, você acompanha uma matéria sobre as bonecas Carajás e também o quadro Conexão Universitária, falando sobre o teste da orelhinha. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. O Conexões já está de volta e começa falando sobre cultura. As bonecas Carajás foram reconhecidas como um patrimônio brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. As bonecas Carajás, ou Hitchocó, como são chamadas na língua original, são uma das expressões artísticas mais importantes do povo Carajá, que vive nos estados de Goiás e Tocantins. Feitas de barro e pintadas com motivos Carajá, estas delicadas bonecas não servem apenas de enfeite, mas influenciam na identidade do grupo e no ordenamento social. No momento em que a boneca está sendo feita, modelada, queimada, etc., geralmente esse processo é acompanhado pelas crianças meninas da aldeia que aprendem a fazer a boneca ali com 6, 7 anos de idade. Os primeiros contatos que a ceramista tem com o barro, com a gila e com a modelagem, com todo o processo, é na infância, porque ela aprende brincando. E no aprender a fazer a boneca, ela aprende a ser Carajá. O processo de produção das bonecas é longo e cuidadoso e envolve várias gerações de mulheres. O processo artesanal todo é feito com matérias-primas da região. Então é extraído o barro, a argila, da região do Rio Araguaia, da Barranca do Rio, de lugares de alguns afluentes, algumas lagoas que se formam em determinadas épocas do ano. Esse barro é misturado com a cinza de uma madeira que também dá na região do Cerrado, na região da Helio do Bananal. Então se mistura o barro com essa cinza. A cinza serve para dar a melhor aderência, mais plasticidade. O barro facilita na modelagem. E depois a esculpida, são esculpidas as formas das bonecas. Em reconhecimento da importância social e cultural destes objetos, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconheceu as bonecas Carajá como bens do patrimônio cultural brasileiro. O processo de reconhecimento das bonecas Carajá foi auxiliado pelo Museu Antropológico da UFG. É um momento de criar visibilidade para a diversidade cultural brasileira. E para eles, especialmente, a gente imagina que eles se sintam mais valorizados a partir do momento em que a própria sociedade brasileira reconhece que a boneca é um bem cultural de todos os brasileiros e não só do povo indígena. E o Conexões continua falando sobre cultura. Agora você confere as dicas mais interessantes de atividades culturais e acadêmicas que estão acontecendo em Goiânia. As inscrições para apresentação de trabalhos no 5º Colóquio Interamericano de Educação em Direitos Humanos e 4º Seminário Pensar Direitos Humanos foram prorrogadas e podem ser feitas até o dia 27 de maio pelo site que está na tela. Os eventos ocorrem em setembro deste ano. Domingo é o último dia da Mostra Cesse de Dança. O evento está sendo realizado no Centro Cultural UFG, na Praça Universitária. A Mostra deste ano conta com a parceria do curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Goiás e tem como objetivo ser um espaço que promove a ampliação da área através de pesquisas, eventos, capacitação e discussões sobre a cultura e a dança em Goiás. A programação completa você pode conferir no site da Mostra. Nesta quinta-feira começa o Festival Goiano de Comédia, com apresentações estilo stand-up de artistas goianos. O evento terá também a presença dos humoristas Marcos Castro, do Rio de Janeiro, e Osmar Júlio, de Belém do Pará. As apresentações começam a partir das 20h, no Teatro do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. Os ingressos custam R$ 50,00. Estudantes, idosos, professores e doadores de 1 kg de alimento pagam meia entrada. A censura é de 14 anos. Na próxima quarta-feira será realizada a segunda jornada científica de serviço social do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, o Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFG. O evento tem como temática o desafio do trabalho do assistente social na área da saúde. Para participar, é só entrar na página do HC e preencher o formulário de inscrição. Hoje o Conexão Universitária fala sobre saúde. A matéria produzida por uma aluna da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG trata do exame que ajuda a detectar problemas auditivos nos bebês. O teste da orelhinha. Confira mais agora na reportagem. Em 2010, o governo federal criou uma lei que obriga todos os hospitais a realizarem o teste da orelhinha nos recém-nascidos. De acordo com a fonoaudióloga, até os seis meses de idade, não é possível perceber se o bebê tem ou não deficiência auditiva, porque ele balbucia como um bebê normal. Mas após essa idade, a deficiência auditiva se torna mais aparente e pode até ser confundida com doença mental, caso a surdez não seja descoberta e tratada adequadamente. Ele é um exame simples, né? É a colocação de uma sonda na orelha do bebê, né? E a gente identifica através das emissões autoacústicas, que é o teste, o nome do teste, a gente identifica se há ou não presença de alteração a nível da cóclea, que é o órgão responsável pela audição. A cada mil nascimentos, três crianças nascem surdas. A descoberta precoce da surdez na criança pode evitar prejuízos, tanto no desenvolvimento psicológico, como no desenvolvimento sócio-educacional da criança. Os pais, às vezes, não estão atentos ao desenvolvimento infantil da criança. Então, uma deficiência auditiva detectada precocemente, ele salva uma vida, porque ele vai propiciar à criança a vivência de toda a experiência que uma criança ouvinte tem. Muitas mães não levam os filhos para fazer o teste da orelhinha, porque desconhecem sua importância ou por falta de informação. Esse não é o caso da dona de casa, Jennifer Marques, que ficou sabendo do teste da orelhinha porque o seu bebê é especial e poderia ter problemas auditivos também. Por conta do problema dele, ele sugeriu. E eu acho que se ele não tivesse nascido com problema, eles não tinham pedido. Porque eu acho que só pede esses exames para uma pessoa especial mesmo, que eu acho que para os médicos não é importante não, porque assim, eu nunca nem tinha ouvido falar, né, que era importante. E depois que eu fiquei sabendo que meu neném tinha um problema, eu vi o quanto era importante o teste. O teste da orelhinha não dói, é rápido e é feito de graça. Para fazer o exame, procure um profissional de saúde para indicar onde fazer o teste. O ideal é fazer o teste nos primeiros meses de vida. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TVUFG www.tvufg.org.br na aba Apoio Cultural Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo.tvufg.org.br E no próximo bloco você confere uma entrevista falando sobre o projeto Macambira Nikuns. Quem fala mais sobre o assunto é o secretário extraordinário do projeto Urbano Ambiental Macambira Nikuns, Denício Trindade. Não saia daí, é no próximo bloco. Goiânia terá um dos maiores parques lineares da América Latina, o Macambira Nikuns, que deve ter 24 quilômetros de área total. A construção do parque foi iniciada em março do ano passado e está parcialmente paralisada. Por isso, vamos falar sobre a construção desse parque com o secretário extraordinário do programa Urbano Ambiental Macambira Nikuns, Denício Trindade. Olá, Denício Conexões. Agradece a sua presença. Olá, Camila. Um prazer estar com vocês aqui falando desse programa tão importante que é para a cidade de Goiânia e principalmente também para toda a região metropolitana. Mas antes de começarmos o debate, você confere agora uma matéria que vai explicar um pouquinho mais sobre a construção deste parque, o Macambira Nikuns. O programa Urbano Ambiental Macambira Nikuns, PUAMA, é composto pelo Parque Linear Macambira e Nikuns e pelo Parque Ambiental Macambira. O Parque Ambiental tem dimensão planejada de mais de 25 hectares. Já o Parque Linear tem aproximadamente 24 quilômetros e é dividido em 11 setores. O parque vai contar com cinco núcleos socioambientais, nove parques de vizinhança, além de núcleos de bem-estar. Vai contar também com 40 quilômetros de pistas de caminhada e 40 quilômetros de ciclovias. Além de faixas para pedestres, quiosques e outros equipamentos de esporte e lazer. A concepção do projeto aconteceu na gestão do prefeito Pedro Wilson, em 2003, mas foi modificada em 2006 para atender os requisitos do financiador internacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Desde a idealização, o PUAMA é considerado um dos mais audaciosos projetos no âmbito socioambiental brasileiro. Com uma área total de aproximadamente 400 hectares. E que deve beneficiar 131 bairros de Goiânia e cerca de 350 mil pessoas diretamente. O que se previo no projeto? Que você tivesse 30 metros de preservação total e recuperação dessa vegetação, nesses 30 metros, dos dois lados. E mais 15 de dois lados, onde você pudesse construir um parque com seus equipamentos urbanos. E aí você inseria a cidade a esses equipamentos urbanos. O que também ficou muito claro para a senhora, além desse tratamento ambiental de parque e recriação, havia uma necessidade, nas pesquisas que fizemos, que as pessoas pudessem se deslocar de um lado para outro, sem ter que dar voltas imensas, quilômetros para ir até uma escola. Então, foram construídos pontes, pontes de pedestres. Nós vamos ter a possibilidade de melhorar a fluidez dos veículos, melhorar a circulação dos pedestres, criar essa pista de 24 quilômetros de ciclovias, onde você tem uma área de esporte, uma área de cultura. O que é mais importante para a cidade de Goiânia, que é você ter a área ambiental. Essa grande área ambiental de 24 quilômetros, onde você tem duas margens de 30 metros, no mínimo, de área ambiental. Então, nós vamos melhorar o clima da cidade de Goiânia, onde nós vamos melhorar até a poluição sonora, porque você cria uma barreira de circulação sonora, onde você tem uma área ambiental. Então, é um novo aspecto da cidade de Goiânia, buscando a sua origem e respeitando o meio ambiente. Nós estamos aí com a Rio Mais 20, chamando a responsabilidade da sociedade, e a cidade de Goiânia cumprindo essa responsabilidade com esse aspecto socioambiental. A entrega do parque está prevista para outubro do ano que vem. No entanto, as obras estão paradas desde setembro do ano passado, já que a empreiteira responsável pela obra e ganhadora da licitação pediu um aditivo de 25% no valor a ser pago. No nosso projeto básico, os valores que a gente tinha para a construção desse parque, naquela época, já uns dois anos atrás, eram de R$ 212 milhões. A Enza entrou com um preço muito abaixo. Há uma diferença de R$ 60 milhões entre o primeiro e o segundo colocado. O que se percebeu nesse processo é que a Enza descobriu que ela não ia dar conta de fazer o projeto com esse preço. E começou a acusar tanto o projeto quanto a prefeitura para ela poder se safar desse problema que ela fez do ponto de vista de ganhar uma licitação. Bom, Denício, a gente viu no final da matéria falando a respeito desse pequeno problema com a licitação, com a empresa ganhadora que pede um aditivo, que também paralisou as obras. Queria que você explicasse para os nossos telespectadores como que está essa questão, as obras estão realmente paralisadas, o que houve de problema com essa licitação, com a empresa ganhadora dessa licitação. Bom, nós assumimos lá de 1º de fevereiro, o prefeito nos convidou para que assumisse a coordenação desse projeto, que para mim é um projeto na história da prefeitura de Goiânia, um dos maiores projetos em termos de obra dentro do município. E para mim foi uma surpresa quando o prefeito me convidou. Então os problemas já, aí fiz uma análise daquilo que estava ocorrendo e vi que é possível a gente retomar essas obras. Embora ela não está totalmente paralisada, o prefeito autorizou já estar em plena execução, o bueiro da Avenida Independência, lá no Faisalville, a CEMOB está executando esse poeiro e posteriormente a Avenida Trieste, ali que liga César Lattes ao Eldorado, Residencial Eldorado, para desafogar o trânsito da Milão. Então ela não está totalmente paralisada. Com relação aos problemas existentes dentro do processo da licitação, a licitação foi uma licitação que ocorreu dentro da normalidade, mas infelizmente a empresa vencedora, ela colocou um preço que de certa forma ela passou a ter dificuldade para executar. Nós estamos justamente numa fase de destrato, o BID, que é o financiador do programa desse projeto, já autorizou um novo processo licitatório, inclusive nessa semana nós teremos dois dias de reunião com a direção do BID, a coordenação para que de fato a gente discuta, possa discutir um novo processo licitatório, inclusive já dentro do projeto executivo, que quando da vez é licitado no ano passado, foi feito baseado em cima do projeto básico. Então, inclusive, os valores podem alterar, tendo em vista que vai ser mais detalhado. Então o que nós estamos buscando é justamente esse destrato, para que de fato nós não possamos ter mais uma obra paralisada, como a do aeroporto, o anel viário, o centro de excelência, que nós não podemos ter esse cuidado, para que tenha sanções previstas no contrato, nós não podemos abrir mão, mas de uma forma que seja possível de acontecer esse destrato e Goiânia seja contemplado com a construção desse parque. Mas ainda não há previsão para o lançamento de um novo edital? Não, mas eu acredito que dentro dos próximos 60 dias a gente possa conseguir. É difícil se afirmar, porque para você afirmar, você teria que ter esse destrato já assinado pelas partes. É um acordo bilateral. Mas é difícil você, mas eu acredito que a empresa, que é a vencedora desse processo licitatório, já manifestou verbalmente do interesse de buscar esse destrato e da mesma forma, nós da coordenação, junto com todo o corpo técnico da assessoria jurídica do PUAMA, nós estamos buscando esse entendimento, que o mais breve possível a gente busca esse destrato e faça um novo processo licitatório. A previsão era de que o parque fosse entregue em 2014. Um dos nossos telespectadores mandou uma pergunta para a gente, está preocupado com a entrega do parque. Ele pergunta em quanto tempo o parque vai virar realidade. O Guilherme Freitas, que mandou essa pergunta, então gostaria que o senhor respondesse. Justamente. Primeiro a gente tem que resolver esse impasse do destrato e uma nova licitação. Partindo disso aí, daquilo que foi executado em termos de obra física, que é muito pouco, então praticamente vai ser o mesmo cronograma anterior. É uma obra de três, quatro anos. Então tem muitas desapropriações a serem feitas, remoções de pessoas que ocupam a área de EPP. Então isso é difícil, eu sou muito cauteloso com relação a essa questão de datas, porque a partir do momento que você coloca a data, acho que cabe a cumprir. Como nós não vencemos essa etapa de destrato em um novo processo licitatório, nós não podemos afirmar a data. Mas a vontade do prefeito Paulo Garcia, a nossa vontade, enquanto secretário e coordenador desse projeto, é que o mais breve possível a gente retome essas obras, e até porque também resolver o problema de muitos moradores ao longo do parque também, para saber disso aí, para que eles sejam atendidos. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo, e daqui a pouco você continua conferindo mais sobre essa entrevista a respeito do Parque Macambira Anicons. Não sai daí, o Nexões volta em instantes. Conexões já está de volta, e hoje o tema é o Parque Macambira Anicons. Quem está falando mais sobre essa iniciativa é o secretário extraordinário do PUAMA, que é o Programa Urbano Ambiental Macambira Anicons, Denício Trindade. Bom, Denício, uma outra pergunta dos nossos telespectadores, o Valteno Souza, que perguntou pelo Facebook, como está sendo investido o dinheiro do BID, que foi o financiador internacional desse programa? Bom, na verdade, existe uma contrapartida, a parte que cabe dos recursos do BID, é 60% e 40% é a contrapartida do município. Esses 40% do município de Goiânia, é basicamente em cima das apropriações. Esses recursos que estão alocados pelo BID serão especificamente para as obras. Embora, quando a elaboração desse projeto foi da época de 2003, da época do então prefeito Pedro Wilson, hoje presidente da AMA, foi o dólar, a variação cambial, isso afetou consideravelmente esse projeto. Até porque o projeto inicialmente seria 26 quilômetros, foi redimensionado para 24, em função dessa variação cambial, mas mesmo assim nós teremos que aportar mais recursos, tendo em vista que houve uma variação, não só a variação cambial, mas a questão da variação de custo de mão de obra, de custo de material, enfim, tudo ficou, os imóveis a serem desapropriados há 10 anos atrás, era um valor, hoje é outro valor. Então, vai ter que ter um aporte, justamente tentando buscar recursos, juntar a Caixa Econômica, BNDES, para fazer o complemento dos recursos a serem aplicados nessa obra. Ao todo, quanto é previsto de aplicação de recursos? Olha, eu acredito que só de obra, de parte de obra, ela estava estimada em 210, na última licitação, ela foi feita em cima do projeto básico, e eu acredito que com esse redimensionamento aí, com os novos valores aí, atualização da tabela SINAP, e feito agora em cima do projeto executivo, que é uma coisa mais real, eu acredito que ela ficará na casa de 300 milhões, fora os custos com desapropriação. Então, eu acredito que ultrapassará a casa dos 400 milhões, mas eu acho que é um investimento de extrema importância para a Goiânia. Bom, o senhor falou um pouquinho das desapropriações e indenizações a moradores que moram naquela região para a construção do parque. Como é que está sendo feito esse remanejamento das pessoas? As pessoas são levadas para outro local, ou elas recebem uma indenização pelas casas? Como é que está acontecendo? São várias situações. Nós temos o bônus moradia de algumas situações de pessoas que têm a sua propriedade lá, que ela pode receber esse bônus moradia e adquirir um imóvel dentro das proximidades para não ter um impacto na vida social dessas pessoas. Então, isso aí está sendo planejado. E aquelas pessoas de menor renda ainda, que estão ocupando a área de EPP, essas pessoas também a gente está buscando a construção ou a compra de unidades habitacionais e também tentando algumas situações dentro do projeto Minha Casa Minha Vida para essas pessoas serem atendidas dentro desse programa. Então, é um programa bastante... foi muito bem planejado para que cause o menor impacto possível dentro da sociedade e que atinge o seu objetivo, que é a recuperação da questão ambiental. Falando mais da questão ambiental, um dos nossos telespectadores, o Rodrigo Cruz, está preocupado porque ele disse que é chocante passar pelo local e ver tamanha destruição da flora nativa. Ele disse que árvores centenárias estão sendo derrubadas. Ele pergunta se vocês não conseguiriam fazer projetos e parques mantendo espécies antigas que já existem no meio ambiente. Bom, Rodrigo, essa situação é inevitável. Como você tem um parque ambiental, mas algumas intervenções, uma rede de captação de água pluvial, então, uma série de fatores aí que tem que ocorrer, infelizmente, às vezes, é impossível você deixar de acontecer isso aí. Mas ele está sendo feito da melhor forma possível para o menor impacto ambiental. Até o propósito do parque é a recuperação de todo o leito do córrego Macambira e Anicunsa. Nós temos mais duas perguntas dos nossos telespectadores. O Vitor, que sempre participa com a gente, ele pergunta se vai haver fiscalização da Guarda Municipal, já que os parques em alguns locais acabam se tornando também lugares que as pessoas sentem um pouco de medo para haver questão de assaltos, uso de drogas, tráfico de drogas nesses locais. E o Jefferson também, que ele fala um pouco das obras que estão paralisadas, ele se diz triste porque as obras estão paralisadas, né? E que, segundo ele, teriam sido executadas somente no período eleitoral. E ele pergunta por que na região ali da Avenida Macambira, no conjunto Cachoeira Dourada, a luz está cortada porque as obras estão paralisadas. Não sei se o senhor poderia explicar um pouco essas duas situações. Se vai haver guarda municipal e por que a iluminação cortada no local. O projeto tem todo um projeto de envolvimento de educação ambiental com todos os moradores da região. Porque aí também não adianta só a guarda municipal, até porque um parque de 24 quilômetros ele é humanamente impossível, até porque a guarda, mas está proposto, dentro do projeto, a guarda municipal ter suas unidades ao longo do parque e ocupar, inclusive, com alguns anfiteatros, sede de associação, quioscas, então isso aí está proposto. Mas é importante, dentro desse projeto, como já está previsto, a educação ambiental para todos os moradores ao longo de ocupar, de uma forma ordenada e usufruir desse parque da melhor maneira possível. E com relação a esse corte da energia, eu não sei detalhes, eu precisaria saber de detalhes para verificar o que é o problema para que a gente possa acionar a selva ou a comúva e dependendo do problema. O Jefferson afirma que a luz na região da Avenida Macambira, que fica no conjunto Cachoeira Dourada, ela foi cortada por causa das obras e isso tem aumentado a violência no local. O senhor não sabe então se está... Vou verificar e providenciar o mais breve possível. Bom, Denício, a gente agradece muito a sua presença para falar mais sobre o projeto Macambira e com certeza a gente vai continuar falando sobre esse projeto. Bom, Camila, eu que agradeço a oportunidade que vocês nos dão aqui de estar aqui esclarecendo esse momento da obra do projeto Macambira e dizer a todos os que acompanham o programa Conexão, Conexões, para que de fato a gente lute junto para que a gente consiga, Goiânia seja contemplada com essa obra de extrema importância para Goiânia. Obrigado, estamos à disposição lá. Muito obrigada. Bom, você viu que vários telespectadores participaram hoje por meio das redes sociais nessa entrevista a respeito do Macambireno e Kunz e você também pode fazer como eles e participar mandando perguntas, sugestões de pauta, críticas e também matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então mandando um e-mail para o Conexões. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Eu te espero no próximo sábado às 8h15 da noite. Os horários alternativos do programa são no domingo e na segunda-feira também às 8h15. Uma ótima semana! e na segunda-feira e na segunda-feira